Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu e a Lenora sentamos aqui no território da Cutia, na área da Cutia, por onde ela ronda, para mostrar para vocês e contar um pouquinho mais sobre os animais que a gente já avistou aqui nas chácaras. E mostrar para vocês também alguns vídeos que nós pegamos nas armadilhas fotográficas, que a gente instalou elas no final de dezembro e acabamos nunca mostrando para vocês os resultados. Então acompanhe aí e não perde nenhum minutinho. Já vou aproveitar para dizer para você se inscrever aqui embaixo, deixar o like no canal e assistir os outros vídeos que a gente tem. Tem muito vídeo, tem vídeo de todos os tipos para todos os gostos. Então não perde, não deixe de assistir depois. Então pessoal, como vocês já sabem, eu e a Catherine somos biólogas, então para nós bicho é um amor, uma paixão. Então a gente adora ficar assistindo os videozinhos, ficar procurando os bichos que a gente tem aqui na chácara, ficar descobrindo quem eles são. E queremos compartilhar isso um pouquinho com vocês, porque a gente sabe que vocês também gostam. Então acontece bastante só, fazendo um adendo. Às vezes a gente está caminhando no meio do mato e algum passarinho está vocalizando e a gente para e fica olhando, fica procurando para saber quem é. A gente até pergunta, né? Quem é você que está aí vocalizando, porque a gente quer saber quem é. A gente descobriu, a gente adora bastante mesmo. Então vamos começar. A gente faz uma listinha aqui de todos que a gente tem, algum registro para compartilhar com vocês. Então o primeiro, quer falar isso aqui? O primeiro é o veado. A gente viu, vou dar um spoiler já, mas o vídeo vai passar depois, né produção? Vai! Esse vocês vão ter que esperar. Vocês vão ter que esperar. Mas a gente sabia que tinha veados aqui rodando, eu tinha visto já, no dia que eu cheguei, ele estava ali na parte onde tem as frutíferas no morro, e o vizinho tinha nos dito que tinha veados por aqui. Ele disse que toda manhã, manhã cedinho, ali pelas seis, os veados passam por ali na frente. Passam por ali na frente. Então a gente colocou uma armadilha fotográfica lá no morro das frutíferas, esperando encontrar o veado. E olha só o que a gente encontrou. Para quem não sabe, uma armadilha fotográfica é só uma câmera que dispara quando tem movimento na frente dela. Então ela começa a filmar. Então a gente viu esses três veados ali, a gente também já encontrou alguns na estrada. Então é uma área aqui que tem bastante bicho. Tem um vídeo atrás da casa. Ah é, tem um vídeo atrás da casa também, dele passando a cerca. Não, é um bem grandão, só passando. Só passando. O nosso próximo bicho, então, é o graxaim do mato, que é um tipo de cachorro, né? Que não é igual ao cachorro do campo, o graxaim do campo, que é como as pessoas chamam de raposinha. Então ele é um pouquinho mais robusto, um pouquinho com o cocinho um pouquinho mais curtinho. Um pouquinho mais escuro a coloração também. É. Ele come de tudo quanto é coisa, o que ele conseguir encontrar ele come. Até o graxaim do campo, ele é mais amareladinho nas costas, porque planta aqui na nossa região, né? No bioma pampa, para ele se camuflar melhor. E o nosso aqui, o graxaim do mato, ele é mais escuro. E ele adora comer os outros bichinhos, os ovos de outros bichos também. O graxaim do mato, eu vi um logo que a gente comprou a chácara, acho que fazia uns dois meses que a gente estava aqui. Eu levantei um dia para ir no banheiro de madrugada e ele estava na frente do banheiro. E aí eu olhei assim e ele foi embora. De cara com ele. Foi bem tranquilo embora. Mas a Catherine foi a única que viu, né? Nunca mais depois. Ah, você está duvidando de que eu vi o graxaim? De madrugada, não sei também se foi isso que ela viu, né? Ou foi um sonho. Ou foi alguma outra coisa. Ou foi um lobisomem. A Catherine é a única pessoa que precisa levantar de madrugada para mijar por isso que ela vê. É verdade. Eu sou a única pessoa que eu... Nós não temos essa força de vontade. E eu já estou pedindo um banheiro dentro de casa e estão me negando. Mas então esse foi o único vistamento e depois ali nas armadilhas. Depois nunca mais vimos. A cutia, né? Que, meu Deus do céu, é uma presença grande aqui na chácara. Ela está sempre por aí. Não é todo final de semana que a gente vê, mas a gente já viu ela bastante. São duas, na verdade. Que a gente sabe, né? No mínimo duas. É. E infelizmente a gente ainda não pegou os filhotes. A gente está morrendo de vontade de abrir um dia uma câmera e ter um videozinho da cutia com os filhotinhos. E a gente deixa comida toda semana para ela ali. Não deixamos nenhuma armadilha ainda focando no restaurante, né? Ainda não, depois que a gente fez o restaurante ali. É, mas a gente já deixou alguns videos. Deve estar passando uma grande coletânea de videos de cutia aí para vocês agora. Porque ela é muito lindinha. Tem que prestar atenção nas mãozinhas dela comendo melancia e comendo todas as outras coisas. A cutia, então, é um tipo de roedor. Ela sai durante o dia e durante a noite ela se enfoca e fica quietinha na dela. E ela gosta de enterrar a comidinha dela. Então, ela pega uma comidinha daqui, vai lá, cava um buraquinho e enterra ali. Pinhão, principalmente. É, pinhão ela gosta bastante. E o que a gente encontrou enterrado ali um dia? Uma abobrinha. Uma abobrinha. Meia abobrinha enterrada, assim. Que provavelmente foi ela. Ela deu umas mordidinhas e largou. Guarda para depois. E isso faz com que ela dissemine muitas sementes, né? Isso aí. Ela é jardineira da floresta. O cuiu-cuiu. O cuiu-cuiu é um tipo de papagaio que a gente encontrou uma vez só aqui na chácara. Não, duas, na verdade. Uma ali do lado do banco. Perto, na subida do morro lá. E a outra, eu estava com o Felipe ali naquele outro banco de lá. Mas, então, as duas vezes foi um casal, né? Ele tem de morfismo sexual, que a gente chama, que é a diferença entre o macho e a fêmea. Então, a gente consegue ver. Outro que tem isso também, nós já mostramos para vocês, é o... O Gil? Não, o outro que tem filhinho. Ai, meu Deus. Ah, o... O surucoá. O surucoá variado. Que é diferente o macho e a fêmea também. Então, nesse caso, a gente sabe que era um macho e uma fêmea, porque nós olhamos as características e vimos que eram dois diferentes. Esse tem vídeo também, né? Tem vídeo. Bem bonitinho. O macho tem a cabecinha vermelhinha. E é um tipo de papagaio. Tatu galinha. Tatu galinha, todo mundo já deve conhecer, sai de noite e vai fuçando na grama. É, vai cavando os murequinhos. Isso aí. A gente nunca viu aqui o tatu galinha, pessoalmente, né? Mas, sempre que cortar a grama, no outro dia ele passa por ali. Vai estar tudo fuçado. Porque acho que sobe cheio, sobe o bichinho. E ele vai fuçando. A gente pegou um videozinho dele também, que eu estava aí passando para vocês. E, o que mais dá para falar de legal? A gente sabe que ele é o tatu galinha, porque ele tem nove cintinhas aqui na carapaça. Então, se contar, tem nove. Por isso que ele é o tatu galinha. E ele mora em Toquinhas, ele sai ali de noite. De dia ele não é muito ativo. Come de tudo. Come de tudo também. Deve compartilhar a comida da cutia. É. E ele tem muitas casas. Que é muito buraco. Talvez sejam muitos tatus. Não pode. A gente nunca viu um ao vivo. Mas é que tu não fica sentado ali esperando ele. E tu quer que ele passe contigo ali? Ele não é buraco. Mas eu não gosto de comer tatu. Tem que rir da cara dele? Ele diz, ah, olha lá o tatu. Poxa, só queria passar a mão. Passar a mão. Próxima. Bugio. Bugio. O bugio diz que eles estão aí, na verdade. Acabei de ouvir o meu amigo. Talvez eles estejam por aí. Mas o bugio ruivo é o bugio que tem aqui na nossa região. Que o macho é bem laranja, bem forte. E a fêmea tem a pelagem um pouquinho mais escura. A fêmea e os jovens. E são os que dão nome aqui na nossa chácara, né? Acho que já falamos e mostramos eles muitas vezes. E agora a gente tem confirmação de que o grupo que mora aqui tem oito. Oito integrantes. E a gente tem o nome deles, já. É. A gente não lembra agora, mas era tudo começando ali com um G. Era o Gil. 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 O Anne. Aí tem dois filhotes que a gente não sabe o sexo. Então ficou de Bibi e Gigi. É. Bibi e Gigi. E uma coisa que a gente sabe também é que o macho, o macho dominante desse bando, ele é bem velho. A gente já percebeu que ele é mais lento um pouquinho e ele tem aspecto de velho. Nem pegar um gato velho, um cachorro mais velho, ele aparenta ser mais velho. E aqui na região a gente já pôde perceber que a gente tem três grupos diferentes de Bibi e Gigi. Tem esse que mora aqui na nossa chácara, que é de oito integrantes. Tem um que mora aqui à esquerda da gente, que nós não sabemos quantos tem, mas a gente já viu um macho. Passando aqui, rondando. Achamos que é um macho mais jovem, porque ele é bem grandão, bem vibrante. E tem um outro grupo que daí é atravessando o rio, é bem longe daqui, mas a gente conseguiu ver eles uma vez pulando de galho em galho e gritando, bugio. As pessoas costumam dizer que o bugio transmite febre amarela, teve uma época que matavam muito esse tipo de macaco, né, o bugio, por conta da transmissão pra febre amarela, mas isso é uma fake news, vamos usar a palavra de hoje. Isso aí é uma fake news, ele é apenas um sinalizador, né, Leila? É, quando tu... ele é muito importante pra isso, né, quando tu vê que tem um grupo de bugios que eles morrem, isso sinaliza que tem a febre amarela ali e pode ser implementada algumas ações, né, pela Secretaria de Saúde. Então ele não transmite pros seres humanos. E o bugio também é um ótimo dispersor de sementes, a gente falou da cutia, o bugio adora comer sementinha, eles dão uma mordidinha e jogam fora. E por isso que vai nascendo heralcárias aqui, até que, do meu lado, sem mim. Tem que mim. As nossas mineirocárias é porque essa galera aí distribui por todos os lugares. E é um animal ameaçado de extinção, né, que torna ele mais importante aqui pra nós. É, às vezes a gente pensa que, ah, é ameaçado de extinção, existem dois, três no mundo. E não é, né, a gente sabe que tem um bando aqui, um bando lá e outro bando. Mas isso não significa que eles não possam entrar em extinção de forma bem rápida. Próximo, a tiriba da testa vermelha. Essa aí anda num bando, assim, que é uns 40. É muitos indivíduos. Agora vai chegar a época do pinhão. A gente lembra do ano passado. Elas estão sempre aí comendo pinhão nas aralcárias. E quando a gente vai chegar perto, é bem difícil de bater volta. Quando a gente vai chegar perto, elas saem... É uma revoada. Nem vi, mas... E gritam muito alto, muito alto. Mas são muito bonitinhas, né? É bem legal ver elas brincando. Outro dia elas estavam comendo frutinha lá atrás da casa. E elas se penduram de cabeça pra baixo e vão pra lá e vão pra cá. É bem bonitinho de assistir. O próximo, esse foi uma surpresa pra nós porque a gente achou que não tinha vídeo. Hoje a gente foi revisar os vídeos de armadilha fotográfica que nós tínhamos lá em cima. E achamos o tal do tucano do bico verde. Que a Nalva tá pedindo pra nós e a gente nunca conseguiu tirar uma foto dele. Um ano de chácara, a gente continua tentando bater foto dos tucanos que passam por aqui. Mas eles são muito rápidos e eles não pousam. Quando eles pousam é no meio do mato e a gente não consegue enxergar, não consegue bater foto. E agora a armadilha fotográfica fez o papel dela. Mas logo de todos os lugares a gente encontrou um tucano no chão. A gente nunca tinha pego um tucano em armadilha fotográfica. Nunca. É, a gente só fazendo mais um adendo sobre as armadilhas fotográficas. Nós usamos essas armadilhas no escritório, no nosso trabalho. E a gente pegou emprestado. Então faz, eu uso faz quase três anos. E eu nunca tinha visto um tucano no chão. Aparecer. Na armadilha fotográfica. Deve ter sido por causa da comida da cutia. Que é fruta. É fruta. É verdade. Mas ele veio até ali, né? Ele pousou ali. Próximo, a curicaca. A curicaca, ou curicaca, é uma ave bem grande. Bem grande. Dá até medo, assim, de ver ela perto. Porque ela tem um bico desse tamanho, assim, e ela... Nossa, deve medir uns... Não sei quanto tem aqui, mas assim, grande. Olho vermelho. Olho vermelho. E elas estavam por aqui esses dias por último a frutinha que elas gostavam. Só que elas não comiam de cima da árvore. Caíam no chão e elas vinham no chão comer. E um dia a gente estava numa trilha, fazendo alguma coisa. E eu voltei e tinha uma quase dentro de casa. Ele estava bem na frente, só passeando. E elas sempre andam em duas, né? Duas ou mais. É, normalmente elas não andam sozinhas. Mas tem bastante aqui na região. É bem comum estar junto com as araucárias, né? Elas gostam muito. É uma ave bem diferente. Tem bastante gente que comenta quando a gente mostra nos vídeos. Dizem, nossa, que bicho lindo. Que bacana. De bicho. Então, pica-pau dourado. Então, o pica-pau dourado é um passarinho que é um pica-pau. Nós conhecemos só o pica-pau do campo, que é bem comum aqui na nossa região, que é amarelinho. E um dia o Felipe filmou e disse, ó, eu filmei um pica-pau. E nós achávamos que era o pica-pau do campo. E a gente foi ver e ele tem uma crista vermelha. Então, por isso que ele é chamado de pica-pau dourado. Como que a gente faz essas pesquisas, então, normalmente em alguns aplicativos ou pelo Wikiaves. O Wikiaves é um site muito bom, um site gratuito muito bom, que tu consegue filtrar pelo município. Então, tu vai lá no Wikiaves e diz, ah, eu quero ver quais aves tem aqui na minha cidade. Coloca lá, Caxias do Sul. Aparece uma lista enorme e as fotos são sempre muito boas. As pessoas que colocam fotos lá são ótimos fotógrafos. Pra quem gosta de aves, então, tem interesse nisso aí ou quer descobrir quais que são os passarinhos que estão aí no quintal de vocês. Deem uma olhadinha lá que é bem bacana. É bem legal pra olhar as aves bem diferentes também. Às vezes tem umas que a gente nunca nem imaginava que existe e elas estão aí. E tem aquela coisa, né, depois que tu descobre que uma coisa existe e tu começa a ver ela em qualquer lugar. Tu percebe mais ela. Tem uma olhadinha lá. Vocês vão dizer, olha lá o sabiá, olha o pica-pau do campo. Vou começar a dar nome se você for saber. Jacu. O Jacu é uma ave, eu acho ele muito lindo. É muito bonito. Então, o Jacu que tem aqui na nossa região não é um Jacu ameaçado. Tem um parente dele, uma espécie dele, que é um Jacu bem ameaçado de extinção. A Jacutinga. A Jacutinga. Mas o que tem aqui é o Jacu... O Jacu Açu. O Jacu Açu, isso aí. Ele é todo preto e tem uns detalhes em vermelho. A gente viu bastante ele aqui já. Teve um dia que nós fomos fazer alguma coisa lá na trilha e a gente ouviu um barulho que parecia um urubu. Parecia um urubu sofrendo, assim. Gritava muito, muito, muito. E aí eu e a Lanara fomos chegando perto, chegando perto. E era só um Jacu de boa, assim. Não, eu acho que foi bem na época que eles estavam acasalando, né? Ah, tava chamando a pênia, de certo. É. A Lanara viu ele fazendo a dança do acasalamento. Ele tava lá no meio do mato e eu e o Felipe tava descendo aqui. E ele tava meio que dando uns pulinhos, assim, uns rebolados. E tava, acho que, paqueirando a fêmea dele ali pra fazer um urubu. Porque foi bem ali na primavera, na época de reprodução. Então... A gente até brincou que encontramos uma pena de Jacu e falamos que era uma pena de um Jacu apaixonado. Era de um Jacu apaixonado. Então, pessoal, esses são alguns dos animais que a gente já viu aqui. A gente já viu muitos outros passarinhos, muitos outros bichinhos bem bonitos. Mas não dá pra compartilhar todos também, né? A gente esqueceu da cobra. Ah, é. A gente viu uma cobrinha também. Deixa a fotinha aqui, Felipe, da cobra. E o nomezinho dela embaixo. Eu também não lembro. Mas, então, tem outros animais que a gente acha que tem aqui na nossa região. Porque a gente pega bastante em trabalho. Mas que a gente ainda não encontrou. Que nem o Coati, que o vizinho até falou que tem ali na área dele. O Gambá. Mão pelada. O Gambá, mão pelada. Os gatos, né? Gato maracajá, jaguatirica. O gato... Do mato pequeno. Do mato pequeno. São animais que a gente sabe que tem aqui na região. Mas que a gente ainda não teve a sorte de capturar nas armadilhas. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram dos animais que a gente tem aqui? A gente quer conhecer também o que vocês têm aí na região de vocês. Então, deixa o comentário aqui embaixo contando pra gente. Lembrando, então, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, que caçar animais silvestres ou manter eles em cativeiro é crime da cadeia. E é um crime bem grave, tá? A gente brinca sempre que deixamos comida pra cutia e coisa e tal. Mas ela tá livre na natureza. Não é o nosso pet aqui. Porque não pode, é proibido, tá? Então, lembrem disso. Se você conhece alguém que tem vontade de ter um animal silvestre em casa ou que caça algum animal, lembre ele de que é crime e ele pode tomar uma multa ou até ser preso. Então, vamos terminar o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Obrigada por estar acompanhando aí o nosso canal. Conta aí pra gente qual é o animal que tem na sua região. E até o próximo vídeo. O like, hein? É, não esquece de se inscrever. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que também gostam de animais assim como nós e como vocês. Até a próxima. Tchau!